Achei que ela não ia sair legal nesse bagulho de CD, vou ter que tentar manter a pipa parada aqui E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Ixi, já comecei bem roscando todo aqui E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, vou aproveitar que tá um ventinho legal agora Vou testar essa pipa que já faz tempo que a gente ganhou Ganhei do Ri, turma da NASA, Ri valeu bichão, é nóis Pipinha aqui pra teste, fazer um vídeo da hora pra vocês, passar as medidas também E a rabiola que vai nessa pipa galera, é aquela rabiolinha padrão que a gente faz aqui na equipe Que ela é, começa com 4 dedos, 6 metros de 4 dedos Depois ela tem 4 metros de 5, 6 dedos mais ou menos Aí depois ela começa a espaçar A gente faz sempre assim, quem faz um pouquinho mais diferente é o Márcio Que ele começa mais ou menos 1 metro, 3 dedos, eu não, já começo com 4 dedos ali mais ou menos Só que tem diferença tá, fazer desse jeito que eu faço, do jeito que ele faz Tem uma diferencinha assim Então vocês vão ver aqui nesse esquema que eu faço com 4 dedos, beleza? Tem um CD ali, mano, dentro daquele bagulho que eu não sei nem o que tem dentro Depois eu vou dar uma olhada Eu preciso tirar esse celular galera, se não cai do meu bolso Olha aqui Cai do bolso que já era Carretilho já foi pro saco aqui uma vez Imagina o celular Se cair daqui de cima é fatal Vamos lá Eu queria que essa rabela saísse do negocinho de CD Mas eu não sei se ela vai sair legal Pessoal, essa armaçãozinha aqui No dia que o RIDEU, ele deu mais uma pro Uma pipa desse pro meu cunhado e pinar, mano Ela tava muito louca E aí ele passou uma pra gente fazer esse vídeo Olha que da hora, vou mostrar aqui pra vocês rapidão Curiosidade Ela é feita com fitilho Tá vendo, ó, não é linha É com fitilho Me lembrou os pipa que vendia Num mercado que tinha que perder casa Aliás, o mercado existe ainda Só não é dos mesmos donos, né Você encontrava muito pipa em mercadinho Hoje em dia nem tem muito quitando Esses bagulho antigamente era comum Toda esquina que você ia tinha uma Aqui Ah, eu já gostei dessa pipa aqui O jeito que ela sai assim dando uma carioquinha Aqui eu tô mais cabreiro que com a rabiola Não sei se eu solto a rabiola primeiro Ou se eu tento sair dela assim Bora, galera Eu soltei um pouquinho mais de rabiola aqui Agora acho que vai mais fácil Esperava então bater forte E ir dando esses tranquinhos de soltando linha Tá vendo que eu falei pra vocês da rabiola? Achei que ela não ia sair legal nesse bagulho de CD Vou ter que tentar manter a pipa parada aqui Bora, rapaziada Mais um round de rabiola Felizmente deu uma enroscadinha Aí ela desfitou bem no branco Decidi tirar Vou ter que ir assim, batendo aqui Até a pipa entrar no vento Vamos ver se ela entra numa rajadinha de vento Pra poder mandar linha Ó a zica, hein? A rabiola perdeu um metro Mais ou menos Que era branca, né? Aliás, mais ou menos não Exatamente um metro, né? De junta Eu acho que a pipa não vai ficar ruim, não Descer já daqui Tô soltando ela aqui, ó Aí, saiu Passar só da Da cerca ali Já era Passou Sinceramente, galera Acho que ficou até bom Com essa rabela aqui Eu coloquei estirante de quatro dedos, mano Será que ficou em cima? Tô colocando os estirantes de tudo quatro dedos Parece que tá ficando em cima nos pipas Não sei se é impressão E qual é que é? Achei que a última fita ia roscar no fio Pra ajudar Também o fio tá sem força, né? O vento ainda não firmou Já vai dar uns puxão pra fazer o teste Acho que eu vou ficar até aqui em cima Que a gente consegue pegar um Um pouco mais amplo A pipinha é da hora, mano Só que isso aqui tá meio mole Armaçãozinha boa Só que isso aqui ficou legal Porque ela tá meio mole, né? Então essa rabelinha aqui, né? Não ficou ruim Mesmo com menos de um metro separado ali Aliás, menos de um metro junta Tá só com cinco juntinha E quatro mais ou menos Ficou legal até Pé boa, só que Essa aqui em questão Como ficou um pouquinho mole Não vai ter um desempenho muito legal, não Mandando linha Vocês vão ver na hora que eu baixar O cabristinho como tá, mano Tá no meio Decoraçãozinha top Olha a rabela finalizando Esperar ela firmar no vento Pra nós tentar dar um retão Vou pôr ela até mais pra cima aqui já Vou pôr o retão pra ver se ela entra no retão Tá vendo, ó? Como ela tá mole, ó Ela fica lerdaça pra entrar no retão E eu acho até que se eu der um puxão Ela quebra A varete é meio fina Mas, mano Na moral, gostei da armação Dificilmente não gosto de armação Nesse padrão aqui Quer ver, ó Agora que o vento tá querendo dar uma Forçadinha Vou pôr ela pra arrastar Acho que no vídeo aí, ó Vou botar dando zoom Vocês vão perceber Que ela meio que bate palma Quebrou, ó Falei? A varetinha de baixo tá muito mole Que zica E a pipa era bonitinha, hein Decoração top Vou tentar Aproveitar que tá batendo o vento forte Vou tentar descarregar ela aqui Pra me pelo menos enrolar na carretilha Ah, que dó Eu vou fazer depois, galera Essa Essa mesma pipa aqui Com as varetas mais durinhas Foi explosiva Foi horrível pra ela Que dó Meu coraçãozinha bem louca Aí chegou Vou baixar ela aqui Enrolando na carreta E vou mostrar pra vocês O cabrechinho Pra vocês verem que era A vareta mesmo Não era o cabrecho Que tava Que tava ruim Ó Vem que vem Olha que dózinha, mano Folhinha muito louca Ó lá ela chegando A vareta de baixo Chegou Não, Rabela Fica aí Fica aí Fica aí Quero que você fique lá Pra eu não poder puxar E você não roscar na árvore Aí, ó Você liga Não sei agora Se foi por causa do fitilho, né Que aperta muito Ou se era Varita mesmo Tava muito mole Ó O cabrechinho Pra vocês verem A cabeça não tá em cima não, mano Ó Quatro dedos, mano Certo Puxar a rabiola aqui Fica aí com as medidas Já medi Ela pra vocês Antes de colocar no álcool Assiste aí Não esquece de deixar o like Tamo junto Até o próximo Fui E aí, rapaziada Então bora mandar a medidinha Dessa tipo aqui pra vocês Ó Ela tem 70 de central Beleza 60 72 Pra ser mais exata Que ela tem Deu de central 72 Ela vai ter na vareta de cima Bora, bora, bora Vareta na em cima 50 50 50 50 Em cima E Debaixo Deu 49 Mais ou menos Quase igual As varetas Este é um latãozão De bico Tem 13 Caixa Deu 37 E parte Debaixo Deu 22 Vocês viram Essa pipa Vou colocar Na nota agora Pra vocês Mais Vocês já viram aí Antecipado E essa daqui É a do Reino Unido Não sei qual vídeo Que vai sair primeiro Se é esse ou do Reino Unido Mas fica atento aí Que do Reino Unido O da Folha Pelo menos já saiu Essa aqui A arma só é a mesma E essas são Diferentes Beleza, rapaziada É nóis A arma só Transcrição e Legendas Pedro Negri